O meu pai, ele é uma pessoa de quem eu tenho muito orgulho. Ele me criou só, fazer de tudo para me dar tudo o bom e do melhor. E eu vi as dificuldades que ele passava, vi que o movimento não estava tão como ele gostaria. E eu vi que ele também estava precisando de uma ajuda. Através de um amigo, conheci o Balcão de Ferramentas, ele me explicou parcialmente como funcionava, me dirigi até o Cetravs, me formei, passei por um processo de aprovação e eu fui aprovada. Fiquei muito feliz porque era uma coisa que eu não esperava. E até então ele não sabia de nada porque eu queria fazer uma surpresa. Eu sempre almejei melhorar cada vez mais. Tanto buscar qualificações quanto equipamento. E esse equipamento que ela me presenteou é de bastante ganho para mim. Fiquei bastante surpreso e muito agradecido. Eu fico muito agradecida. É um prazer enorme poder ajudar ele, porque ele é uma pessoa que realmente me ajudou. Sem ele eu não seria o que eu sou hoje. O equipamento é um motor a jato, que possa lavar motor, possa lavar peça e lavar motocicleta. A partir desse momento em que ele adquiriu essa bomba, ele vai gerar mais renda, porque ele vai precisar de alguém auxiliando ele para lavar as motos, com certeza, porque ele sozinho não vai dar conta. O Balcão de Ferramentas, ele é um projeto bem proveitoso, tanto para as pessoas que já estão no mercado, tanto para quem quer iniciar um novo negócio. Não canso dizer, ele funciona. E por espaço de tempo eu fui contemplado, assim como qualquer pessoa poderá ser. Legenda Adriana Zanotto